Seu querido Eu não posso ser sincera Pois nos meus sonhos eu me confesso Que nestes sonhos voam fantasias Que muitas insônias me causarão Agora mesmo queria ver-te Estar contigo sob a luz da lua Mas essa luz não me deixa dizer-te Que quer viver nova emoção O caleidoscópio é meu coração Luz da lua e este amor Eu nunca lumei o caminho E aqui sozinha eu te pergunto Querei de novo o mesmo carinho Será que um dia ele voltará? Agora mesmo queria ver-te Estar contigo sob a luz da lua Mas essa luz não me deixa dizer-te Que quer viver nova emoção O caleidoscópio é meu coração Luz da lua e este amor Eu nunca lumei o meu caminho E aqui sozinha eu te pergunto Querei de novo o mesmo carinho Será que um dia ele voltará? Agora mesmo queria ver-te Estar contigo sob a luz da lua Mas essa luz da lua Mas essa luz não me deixa dizer-te Que quer viver nova emoção Um caleidoscópio é meu coração Luz da lua e este amor Eu nunca lumei o caminho E aqui sozinha eu te pergunto Querei de novo o mesmo carinho Será que um dia ele voltará? O teu brilho em seu olhar Então o amor renascerá